Nós vamos conversar agora com o juiz Vitor Umbelino, para saber qual é o objetivo, essa semana é muito importante, né? Semana da Paz. Um bom dia para o senhor, obrigada pela presença aqui. Bom dia, bom dia a todas e todos que nos acompanham. A décima nona Semana da Justiça pela Paz em Casa. É um movimento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com todos os tribunais de justiça do país, em busca da solução dos casos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Será um esforço concentrado de juízes, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, servidores do Tribunal de Justiça, que estarão todos juntos nessa empreitada de movimentação aqui no Estado de Goiás, de mais de mil processos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Além do que, nós também teremos uma semana com muitas atividades no campo extrajudicial. Teremos palestras, seminários, webinários, que foram preparados pela Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para que haja um trabalho de conscientização, de prevenção e de combate à violência contra a mulher. É muito importante essa ação de vocês, porque não faz sentido que esses processos cheguem ao judiciário e fiquem ali empacados e as mulheres continuem expostas ao risco, né? Então, é uma resposta tanto para ela quanto para os agressores. Exatamente. Esse ano, nós completamos 15 anos da nossa Lei 11.340, barra 2006, que é a Lei Maria da Penha. E aqui, no Estado de Goiás, nós temos sete juizados especializados no que diz respeito à violência doméstica contra a mulher. Nos locais onde nós não temos esses juizados especializados, nós temos as varas criminais também e farão esforços concentrados para o impulsionamento e agilização de todos esses processos relacionados à violência contra a mulher. Como você muito bem disse, são processos que não podem estar parados, são processos que devem ter prioridade por parte do judiciário e é isso que nós estamos fazendo. O doutor, o senhor que atua nessa área já há muitos anos, o senhor vai concordar comigo que o Estado falha muito em não promover ali a recuperação desses agressores, porque quando você desacredita na mudança daquela pessoa também, também é uma forma de estimular que ele reincida no crime, né? Esses homens precisavam ser tratados, alguém precisava acreditar na recuperação deles. Sim, mas nós temos alguns, claro, que não conseguimos atingir todos aqueles acusados relativos aos delitos de violência contra a mulher, mas nós temos hoje os grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher. Esses grupos reflexivos recebem todos esses homens encaminhados pelo poder judiciário por determinação judicial, quer dizer, não é facultativo, é obrigatório, e eles participam desses grupos que reclamamos entre homens e mulheres. Nós temos hoje os grupos reflexivos que acontecem no Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública, na primeira DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, ou seja, na Secretaria de Políticas para Mulheres, nós temos alguns projetos, alguns grupos relativos a autores de violência contra a mulher. Claro que precisamos expandir, isso precisa se tornar uma política pública, estadual, governamental. Hoje a Secretaria de Estado faz os dados nessa direção. Está ótimo, muito obrigada, a gente agradece a presença do senhor aqui, é uma frente de trabalho muito importante, a gente deseja que realmente seja dada celeridade a esses casos.